Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos à notícia sugerida e escrita por Eduardo Fraga, revisada e narrada por Peter Turguniev. Máfia do Ceará convida você a ser receptador de mercadoria roubada. A máfia criminosa, sangrenta e violenta do Ceará, no alto de sua arrogância absoluta de acreditar nas próprias merdas que ela rabisca em papeizinhos aleatórios, resolveu desovar vários veículos roubados de trabalhadores e indivíduos honestos. Segundo o rabisco aleatório desse povo, se a pessoa, mesmo sem prejudicar ninguém, sem colocar ninguém em risco, fizer determinadas coisas que ela não gosta, que ela rabiscou lá nos papeizinhos malucos deles, eles se acham no direito de sequestrar o carro daquela pessoa e cobrar resgate. Pior, se você não pagar o resgate em 30 dias, eles roubam seu carro na cara dura e ainda se acham no direito de vender para receptadores de veículos roubados. O leilão do Detran do Ceará conta com a oferta de 767 lotes entre carros e motocicletas de diversos modelos, além de sucatas. Segundo a notícia do site da máfia, todos os veículos foram sequestrados por motivos aleatórios, por capangas mafiosos da polícia, que se acham no direito de sequestrar e roubar a sua propriedade apenas porque alguém rabiscou coisas num guardanapo qualquer. Segundo eles, estão seguindo o rabisco do CTB, a caralhada tenebrosa de besteiras. Os rabiscos do CTB, segundo os capangas mafiosos, dizem que eles podem sequestrar seu patrimônio, seu automóvel, por qualquer motivo aleatório escrito ali mesmo. E se você não pagou o resgate em 30 dias, eles podem roubar de você e vender para qualquer receptador que se ofereça. Além de roubar os veículos, a máfia ainda causa uma distorção no preço desses por vender a um preço abaixo do real valor de mercado. Como não foi necessário o custo de comprar os veículos, o preço pode ficar abaixo e mesmo assim terá lucro. Apesar de que trata-se de uma montanha de problemas burocráticos que você vai ter que viver por um bom tempo. Ou seja, todo mundo sai prejudicado, só ajuda os próprios mafiosos, ou seja, stonks governamental. Sim filho, se você acha que o governo serve para ajudar você, para ajudar os mais pobres, para organizar o trânsito, acorda, o único exclusivo objetivo do governo é roubar você e enriquecer com seu dinheiro. Nenhum outro motivo tem o governo. Particularmente esse rabisco específico do CTB é um dos mais eficientes para isso. Segundo os parasitas, o CTB tem por objetivo organizar o trânsito e evitar que pessoas batam os carros delas umas nas outras, matando todo mundo. Afinal, o governo tem certeza que somos todos idiotas, bovinos gadosos, que precisam de babar até para andar de carro. E em parte ele está certo, a maioria das pessoas é mesmo bovinos gadosos bem idiotas. Basta dizer que pagam impostos, gritam lula livre e outras coisas gadosas assim. Alguns até querem pagar seguro obrigatório, reclamam quando retiram impostos. Se isso não define um idiota, eu não sei o que define. Mas a história mostra que nenhum código de trânsito seria necessário, porque todas as convenções que são rabiscadas pelas máfias já foram definidas de forma espontânea na maior parte dos lugares. Carros começam a andar na direita das estradas, nos Estados Unidos, devido ao costume deles de usar grandes carruagens a cavalo. Então no período em que carros e carroças tinham que dividir a estrada, se estabeleceu essa convenção, até sinal de trânsito surgiu antes da legislação para sinal de trânsito. A única coisa que os parasitas fizeram foi pegar esse monte de coisas que as pessoas já tinham acordado entre si e falar assim, ah se você não respeitar isso vai pagar multa para mim. Muito esperto da parte deles, se o mané avança um sinal e coloca um carro de outra pessoa em risco, ele não tem que indenizar a outra pessoa, aquela pessoa que foi vítima da violência dele, não, não, ele vai indenizar você, o mafioso. Como isso permitiria a máfia ganhar dinheiro loucamente sem fazer nada, o Estado achou ótima a ideia e passou até a inventar mais crimes abstratos. Crimes abstratos, você sabe, são crimes sem vítima. Se você está a 300 km por hora numa estrada em que não tem ninguém andando nem próximo, você não está colocando outras pessoas em risco. No entanto, o Estado vai te multar, isso é um crime abstrato. Se você encheu a cara, pegou seu carro, saiu do forró e foi até sua casa, passando por estradas tarde da noite onde não tinha ninguém, você não colocou ninguém em risco. Mas nos olhos do Estado, você cometeu crime, lógico, ele quer lucrar com isso, ele quer cobrar multa de você. Crimes abstratos são uma fonte de renda infinita para o governo. A ética libertária garante que só há crime com vítima, fato. A pessoa pode nem ter provocado dano real. A mera ameaça já é indenizável, ou seja, a externalidade do risco já configura indenização possível. Mas tem que ser uma ameaça real num caso concreto, não existe risco suposto. Se você está andando rápido, a gente supõe que você está botando pessoas em risco. Não, tem que ser um caso específico porque vai ser a vítima que percebeu que está em risco contra o cara que está botando ela em risco. Uma pessoa tem que se sentir ameaçada, especificamente no caso, e essa pessoa é quem vai exigir dinheiro de quem ameaçou. Nada mais justo. Então, se um carro avançou um sinal e bateu no seu carro, não tenha dúvida, ele tem que te pagar a indenização. Agora, se o carro avançou um sinal na sua frente, você precisou frear rápido, se assustou, nada aconteceu. Mas lógico, isso foi uma ameaça para você. Você foi colocado em risco, você tem o direito de cobrar indenização dessa agressão. Para você, não para a máfia. Por que a gente pagaria a multa para a máfia, ela não fez nada, ela não indenizou a vítima, simplesmente pega esse dinheiro e vai, sei lá, comprar lagosta para o STF ou algo do gênero. Tem que pagar a indenização quem cometeu o ato para a vítima e só nessa situação. Mas lógico, o pior de tudo é que a maior parte dos carros sequestrados são apreendidos porque não pagaram a taxa de proteção da máfia, o chamado IPVA, idiotice parasitária é vergonhosamente animal. É o imposto cobrado de bovinos gadosos que são animais o suficiente para comprar carros com registro na máfia, ao invés de comprar carros no papel, aqueles que não tem burocracia nenhuma. Ou seja, não tinha ninguém colocando a vida de ninguém em risco. Nada disso. Foram roubados do mesmo jeito. Nem o PCC, nem o Comando Vermelho, outras máfias similares são tão cruéis assim. Então não seja receptador de mercadoria roubada, não dê mais recursos para a máfia mais violenta que temos por aí. Se estiver com vontade de ajudar máfia, dê uma grana pro Patreon do terceiro comando ou compre um baseado com eles, mas não participe de receptação de carros roubados. Você hoje está incentivando o ladrão a roubar, pode ser que amanhã ele roube você, lembre-se disso. Obrigado pela audiência, não deixe de se inscrever no canal pra gente chegar logo a 50k e fazer a nossa live de face review. Acho que 31 de janeiro não vai rolar mais, mas queria fazer a live antes de anarcapulco. Outra coisa, eu abri um canal na COES TV, estou subindo os vídeos para lá aos poucos, é muito vídeo, mas daqui algumas semanas deve estar já no ritmo normal. Se quiser acompanhar o canal lá, tem o link na descrição abaixo. Até a próxima.